A CIDADE NO BRASIL Agora a mão não anda 174 174 não vai dar brincadeira 8 Reis, 8 8 8 8 mil O reis de 4 vezes Agora jogada também Vai levar a mão Se bem que o nosso amigo tem tão pouca pista no August é capaz de ele E o buraco tá com esse rei 2 Acaba sendo ruim esse rei de 7-4 Na hora que ele teve melhores esportes pra ser agressivo quando ele sabe que vai tomar cor ele não pode dar Joga fora o rei 2 aberto Não, não, ele pagou Ele pagou e já abriu o rei 2 Ele vai descendo mole O big vai morto Não tinha essa pressão Tem que olhar quando você dá um raise pra roubar Eu falei que ele tava agoniado pra dar ruim Ele tava pra ver que ele tava querendo muito Ele cometeu um erro Ele já mostrou as cartas antes de esperar a resposta do lance Agora 1 dele Tem chance aí 7-4 7-4 2-2 Eu vi ele da emoção Abriu um pouquinho Olha o 4 Já tá na frente 2 turn 9 agora só 1, 2 e meio Uma dama Olha o 7-4 segurou E já temos ganhador da bicicleta E já temos ganhador da bicicleta O Augusto O Augusto saiu O Augusto saiu Ele errou nesse raise É ele tinha que ter olhado a quantidade de ficha do big Você vê que ele tem um montal de raise 2 Ele pode dar com bastante mão Acima de dama e 7 Eu acho que ele pode dar 7-4 E uma das mãos que ele vai jogar fora Acho que você não Se o big tivesse mais ficha Eu acho que decide Pode decidir fazer tudo aí nesse mais Acho que funcionou Agora são 4 jogadores já Vamos ver A primeira a falar é o Atos A primeira a falar é o Atos Vai dar uma upgrade agora pra... A gente caiu 4 e na TV 22 e 22 Você pode assistir o After Dark Jornal do Tilt E a atenção A universidade do Tô 8, 5 minutos Chegou no Atos Chegou no Atos É, o Atos é um ring misterioso Tem um monte sobrado Agora é o nosso amigo Anderson Tá atacado pra ir Tubarada Tá querendo muito Tubarada Part 2 Part 2 É, agora era uma hora de ir Até o Anderson Tá com ficha Tá com bastante ficha Depois de ganhar aquele triple a 1 Passou 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 Mas o nosso amigo Geovane agora tá com 6 cm Geovane já deu encurtado Já teve mais ficha Vai usar ficha Passou 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 Agora realmente eles já estão na pressão do carro, com os 10 o cara não está querendo sair, ser o primeiro a sair, mas entre os 4 o cara já começa a pensar realmente no carro. É uma vez mais gostei do riso do lado, é um riso impressionante, 5 mil é católico de 3 a 1 e a gente bota uma pressão. Eu prometo que o Giovanni está pensando só em parar. É, ele vai fazer, ele vai largar com as fichas. Não é o que ele vai fazer. Olha o cara, eu estou contando as fichas ali, vamos ver quanto ele tem. Você vê que ele só cogita separar as fichas para pagar, ele não pensa no online. É, não, ele nem pode pensar. Agora ele só pode pensar em all in of code. All in. All in. Vou ver belas jogadas no Giovanni aqui. Botou o Atos comitido agora, o Atos. É a opinião que está mais merecendo mesmo. É, o Atos agora não tem como correr essa bola. Já botou 5 das nozes. Mas tem que ir, porque ele rezava, porque ele rezava. É o principal alerta ele. É o Alonso. É o Alonso. É o Alonso. É o Alonso. Na situação inversa, o Atos teria jogado fora. Botou 9,200 ainda certinho. Botou o Atos na pressão total. Agora o Atos não pode nem cogitar. Ele ganhou quando foi, ficou com 2 de demais. Ele está cogitando. Eu sei, porque a feira que ele jogou o torneio inteiro... Ele não tinha exposto de turno, mas já tinha avisado o Call. Já tinha mostrado o Atos. Mas ele não parece ter só 2,200. É 4,000. Não tem 4,000. Calma. 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 A gente percou pelo pelo site, teve jogo, teve muito jogo, poderia ser um dos primeiros que não tivessem forçado, mas levou aí também, a gente não deu, levou a TV 32 e a gente fez. Não, você foi, pessoal, mas você vai fazer ele sozinho. Já trei o botão agora, o Gustavo, salva o dia, o seu amigo. É difícil, o único que está disposto aí com a win mais fácil é o Anderson. Olha essa situação agora, Gustavo, Gustavo deu a win, Gustavo deu a win de dano e valete, e agora vamos valer de hora, o Anderson fala agora com o Rei e o Dama, o Anderson deve vir por cima. Eu acho que essa é uma decisão fácil para o Anderson, não tem o que pensar. Pra você é fácil, pra você é fácil. É, 9 mil, a win, o Black League 2000, tem que pensar, isso é um 1% tranquilo. Não sei se ele pagou, deu a win, eu acho que ele não paga. Deu o gol, ele vai trazer o... não, eu vou ver só. Traz 2, nem foi de topo. Nossa, veio que tinha melhor do gol. Ele pedia a perna aqui, mas também tranquilo. Não, faz 2, não deu nada. Vai se meter em problema também, muitas vezes, por exemplo. Agora a situação é difícil com o Gustavo. É dominado. É dominado na mão. É dominado na mão. Todas as vezes foi no win, hein? 10, 6 e 3. Todas as 4 vezes, não, já foi no win, hein? Mais, agora ele precisa do rei, ué. Agora vai ter a dama, agora vai ter que ser a dama. O Valet, não vou ter. Meu 10. Não, levou. O Anderson levou. O Gustavo aí, com a canina em terceira. Tava correndo por fora ali, não tava curto. Tava sendo doido, né? Tava uma dança boa, trem, né? Que vai de perder pra escura. E agora os dois já tão mais trofeira. Puta aí um carro. Claro que o carro ainda vale muito mais, né? E aqui ele tem um serviço que já estamos�atando. Vamos mais. Obrigado.